Diante de um aumento gigantesco no número de moradores de rua, resolvi pegar meu carro e sair para constatar, realmente, muita gente morando embaixo de todos. Palos fratórios, pessoas deitadas ao léu, pessoas catando lixo para sobreviver e até crianças abandonadas nos canteiros. Eu estou aqui embaixo do viaduto do Baldo, onde há algum tempo atrás existia quase que uma comunidade, uma pequena favela, e hoje a guarda municipal é deslocada aqui para esse local para impedir que esses moradores de rua construam seus barracos aqui. E eles ficam aqui em uma vigilância constante. Lá do outro lado, lá atrás, vocês podem ver, ali são moradores de rua sentados. A senhora tinha barraco aqui? Tinha. Aí, o que foi que aconteceu? O que aconteceu é o derrubado. A gente ganhou o presente de Natal, ganhou o presente do dia de ano, dia de Semana Santa, que levaram tudo, meus documentos, cadeia de trabalho, revisto. Está todo mundo sem documento. E o que é que a senhora espera das autoridades? Eu espero que uma melhora para nós, né? Não só se aluguel, porque a gente quer uma moradia fixa, que não tenha esse compromisso de pagar aluguel. E aqui embaixo do viaduto do baldo, ó, tem um bebezinho de dois anos, aqui é a mãe dele. Como é que está sendo para a senhora conviver com o seu filho aqui nessa situação? Muito difícil, né? Tipo assim, é mais difícil a pessoa saber que amanhã e depois não vai ter um trabalho, né? Tem uma casa, um canto. Aí fica mais difícil ainda. É só a pessoa saber dar um desespero. Ele tem comida todo dia? Tem. As pessoas ajudam que passam aqui? Pois é, essa aqui é a situação do pessoal aqui que mora embaixo do viaduto do baldo. Vocês estão passando essa chuva aqui? É, não tem para onde ir. A gente tem nossos barcos, mas eles tem demolido tudo. Primeiro veio a chuva e carregou as camas, colchão, aí depois a gente conseguiu tudo de novo. Aí veio a prefeitura, mandou eu tirar. Na chegada, destruindo tudo. A quantidade de moradores de rua aumentou muito após a pandemia. As lojas já fechadas. Com mais uma história, dessa vez de abandono social, Ney Douglas, para o Agora R&M. Edinburgh, Nou gosp Thema R&M Somos Fru Boa Fals B Fals Fals Cais